A platina dele estava congelada e a chaminé congelando. Ninguém nunca vai me encontrar aqui. Então, Thomas ouviu barulhos de chaminé. Quem será que é? Emily! Olá, Thomas! Estou tão feliz em te ver. Thomas, o que aconteceu? Você está preso? Procuramos você no galpão, mas não estava lá. Sir Topham Hats chegou. Thomas, você foi avisado para não sair sem o seu limpador de neve. Sinto muito, senhor. Escondi meu limpador de neve. E agora não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. É por isso que eu estava te procurando. Encontramos o seu limpador de neve enterrado na neve. Obrigado, Emily. Desculpa, senhor. Thomas ficou muito feliz em receber o limpador de neve de volta. De agora em diante, sempre usarei meu limpador de neve quando nevar. Estou feliz que tenha aprendido a lição, Thomas. Mas amanhã você pode limpar a linha da Emily. Mas antes disso, eu tenho algo para mostrar para você. Vamos lá. Bebe! Thomas e Emily aceleraram pela neve. E logo chegaram ao fundo onde as crianças brincavam. Nossa! Olha só esses bonecos de neve. Esse parece muito elegante. Muito elegante mesmo, senhor. Um homem de neve precisa de chapéu nesse tempo. É claro que também preciso aprender a ficar com o meu chapéu. Acharalém! Opa! Opa! Acharalem! Acharalem! Legenda por Sônia Ruberti